Ué, eu te aviso, toma marreco, ele tá muito zoado ele meu, eu dei burst, pode tirar no joelho, naquele estilão, naquele estilão, no joelho, marotei, marotei, ele não sabe que eu tô aqui ó, nossa, operado no x1, que porra, aí ó, tá vendo, quando ele quer jogar, ele joga, cara, meu Deus, operado no x1 desse, porra, tá plantado lá, escondido, tá? Ele consegue ter flutuado escondido Eita O sapatinho de pedreiro, graças a Deus, receba Ué Nossa, eu ainda apontei os segundos, velho Beleza, estilega Minha prima te achou bonitinho, passa um pouquinho a mel Não, aí, olha aí Ela pega, ela pega, ela pega Dá um mês nele, pelo menos Uma semana Vai ficar aquele climão Caraca, gente, sai da porta aí, ô Certinho pra defusar o Galo desmocou certinho Jogou, jogou, jogou muito, jogou muito o Galo Olha a história, olha só que esmoço Nossa, saiu totalmente perdido Olha, olha onde caiu, esmoço pra defusar do Galo Meu Deus Foi quase, velho Ele foi plantado no corredor Ele errou Operado Meu Deus Que acabou Nossa Não falei isso, não A bunda Eu falei, não é possível Que loucura Aqui, ó, sangas, ó Ó, ó Correu Tá viradinho, ó Ué Beleza, prata Quebrou o que sabe Ó, relaxa, relaxa Eu vou cair aqui na água, vou matar ele Esse jogo, esse jogo, velho Não, não, não Isso é country strike, gente Sai daqui, quebrei, quebrei, quebrei Vamo Atira na passagem Dominando a passagem Peguei, meu Deus A minha bala A minha bala apareceu antes que eu, porra Deu pra escutar o Galo? Só tira essa dúvida pra nós Ué, que tá falando comigo, cara Nem tô falando no chat aí Não foda-se pra ele ficar ligeiro Não, não, não Não, que isso É, eu não falei nada Caralho, cê é muito zela, velho Não, mas tá vendo, ó É a terceira vez que caem com os mesmos caras Isso aí é o premier, galera Ô, louco, maluco, passou aqui ou eu tô maluco? Pagaizinha Dá o bico Oi Em cima tem aqui, ó Beleza, roubou, roubou, roubou Que isso, cara? Olha a jogada que eu fiz Ah, não, mano, que isso Olha a jogada que eu bangei É, ia ser quadrinho A B é minha, B é minha, B é minha, pode vir Cara, alguém trolou e jogou a C4 A B não é minha, a B não é minha Ah, você pode usar Venha, 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 venha Tem um colado aqui, tem um colado aqui Tem um colado aqui, tem um colado aqui Tem um colado aí, Lime, aí mesmo Que dá o sub toda segunda-feira Não, faca feia eu não quero Então dá o sub aí, cê é rico 614 reais não é nada pra você? Dá pelo menos o sub que é 7,90 Ô, Guenrique Seu rico, desgraçado Tumba tá morto, nem tamo Tumba Legal Cara, noventinha eu dei nele E dois CT, provavelmente Olha lá, CT Vai CT, hein? Tumba zoado Tumba agora, noventinha, Nath É? Noventinha, noventinha Confiou Nossa Agora tá Ué Uspado, uspado Uspado Uspado, receba Graças a Deus Ah, sério mesmo Eu dei vinte e cinco nos caras Tava cinquentinha Tava cinquentinha Caralho Caralho É, pô Parece que você falou noventinha também Eu escutei noventinha É, pô Adocimento Não, adocimento Mais uma vez Molei a HS No Q direita Só fazer ali um pouco Vem, vem Vem Caralho, Shani Ainda bem que cê tá no Cê do meu time Cê viu, viado Abriu, abriu Tô com a esquerda Abriu, abriu, abriu Tô morto Toma o meu, toma o meu O do Abel? Já matei um Abel Mais um bombe minha Ai, caiu Olha, volta ele minha Volta Que susto Não, sai daqui Sua zica Sai daqui Tá, vou expectar ele Tá aqui na mão Todo mundo só olhando Só aqui, ó Vamos ver, vamos ver Aulas de alto Chega lá, chega lá Chega o primeiro Céu Céu, senhor Que graça, cara Tá aqui Tchau 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 Tchau